Oi, gente! Esse é um vídeo atualizado de como juntar vários PDFs num só arquivo e também de como transformar diferentes tipos de arquivo em PDF. Então, se você está precisando de informação, já aproveita e se inscreve aqui no canal Além do Lattes. Segue o canal Além do Lattes no Instagram. Bom, vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês aqui no computador como que a gente junta vários PDFs num só. A gente vem aqui no Google então e digita JPG to PDF. E aí a gente seleciona esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aqui o site nos apresenta então várias possibilidades de conversão de arquivos. Então, PDF to Doc, Doc to PDF, JPG to PDF, PNG to PDF e também a opção de combinar vários PDFs num PDF só. E aqui agora eu vou então transformar alguns arquivos em PDF pra mostrar pra vocês como que funciona. E depois eu vou juntar todos esses PDFs num só. A gente pode fazer então aqui o upload dos arquivos ou a gente pode direto arrastar esses arquivos pra dentro do site. Então, por exemplo aqui, eu vou transformar essa thumb, que é um formato PNG em PDF. Por exemplo, então, PNG to PDF, eu seleciono aqui e eu arrasto essa thumb aqui pra dentro. Ele vai fazer então o upload, converter e tá pronto pra eu fazer o download. Eu só clico aqui, arrasto de volta pra dentro da minha pasta e pronto. Já tá aqui a thumb em formato PDF. Se eu quiser então converter aqui uma foto em formato PDF agora. Eu limpo aqui a minha fila. Eu seleciono o formato PNG to PDF. Venho aqui e arrasto a minha foto aqui pra dentro da mesma forma. Faço o download. Quero transformar um documento de Word em PDF. Eu venho aqui então, seleciono o doc to PDF. Venho aqui, arrasto o documento aqui pra dentro e pronto. Faço o download. E ele já fica automaticamente salvo na minha pasta de downloads. Eu que quero arrastar pra cá pra deixar tudo junto. E agora então eu quero juntar vários PDFs num só. Eu venho aqui em Combine PDF e da mesma forma faço o upload dos arquivos. Ou arrastando aqui pra dentro ou abrindo na página. Aí eu seleciono os arquivos em PDF que eu quero e coloco em Abrir. É importante saber que a ordem que os documentos vão aparecer no documento final é a ordem que a gente colocar aqui para combinar. Então o primeiro arquivo que eu marcar vai ser o primeiro da página de PDFs. Bom, então eu fiz o upload de todos os arquivos e clico aqui em Combinar, né? Combine. Depois que a gente faz o upload dos arquivos aqui pra fila, a gente consegue alterar a ordem que a gente quer que esses arquivos fiquem no PDF final. Então eu consigo puxar um pra um lado, um pro outro. Eu clico aqui em Combine e ele vai me gerar o arquivo em PDF com todos os documentos. Olha só. A primeira imagem, a segunda, terceira, quarta e assim quantas a gente quiser. E ainda tem outra facilidade, que se você não quiser transformar os arquivos em PDF, mesmo assim a gente consegue converter todos eles num único documento de PDF. Por exemplo, uma foto JPEG, eu puxo pra cá, uma thumb PNG, eu puxo pra cá e um documento em PDF, eu arrasto aqui pra dentro, combino eles e me dá um único arquivo de PDF com todas as imagens e com todas as informações. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, te peço pra deixar o like, se inscrever aqui no canal Além do Lattes, que ajuda bastante a fazer os conteúdos que eu produzo a circular. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!